Música E aí galera, estamos aqui com mais um Digitivo na Ginete Hoje a gente vai falar do assunto bem delicado Que é os rios, o rio nos campeonatos de piso E a gente vai discutir É um instrumento legal de ser usado É um instrumento mais perigoso do que legal Faz parte da tradição do esporte Deve ou não ser retirado É depois que você vai lá ser assaltado No rio? É, vai ser rio não Bom, então vamos mandar o salto para a galera Primeiro com a Turgui Marões que disse o seguinte Geraldinho, eu não estou recebendo os vídeos pela notificação Isso aí, cara, é culpa do YouTube É, então se você for ver Tem muito YouTuber famoso assim Que não com o dedo de cabala Mas um YouTuber famoso no geral Que fala que os inscritos ficam reclamando disso É um negócio que acaba bugando o YouTube todo mesmo Então, mas tanto que eu não sei se você ativou o sininho Que manda as notificações Mas isso está acontecendo comigo também Que eu sou inscrito em alguns canais E eu não recebo notificação e eu ativei o sininho Então, cara, tem que fazer Ficar ligado aí, né? Para ver se sai vídeo Tenta se desinscrever, se inscrever de novo E ativar o sininho, né? Quem sabe pode funcionar aí Mas obrigado aí por acompanhar o canal O Autênticos Móveis Autênticos Móveis A gente tem o Autêntico Móveis Tipo em inglês Ah, é verdade Bota as inglês Bota aí Autêntico Móveis Ó Ó Ó É, que disse que faz o piso na época Sapkaya É, um abraço aí para você Parabéns, né? Ó, a gente não perguntou nada É, tá bom, brincadeira, brincadeira Ó, você é gruça, hein, preso Você trocou a ferradura hoje, né? Tá machucando aqui Pra dar uma batada nos outros? É É Eu, um salve pro Eudes Pucleses Eu sempre fico com medo desses nomes assim mesmo Ah, porque às vezes fica assim Esses nomes que é tipo assim Ah, manda um salve aqui pra Paula Tejano Então, o que tá aqui também, a que tá sempre com a gente A Laluna de Gressos É, conhece o que é? Então, eu fico com medo desses nomes aí Eu sou meio difícil de ler aí Às vezes é só zoeira aí, tá ligado? Às vezes eu fico com medo Mas então, salve aí pra Luísa Mioá Pro Fabrício Vieira Pro Daniel Máximo, que é de Portugal Na hora não pro Neto, fala aí que ele falou Porque vendo aí o que no comentário dele Chega mais perto aí pra eu ler aqui Então, aí ele dizia assim, ó Parabéns, Geraldo O Dourado está aí no Lógico Rápido com você Eu tenho um bom trabalho Eu tenho prazer Tô tentando imitar aqui o sotaque em português Mas tá difícil porque a minha voz aí Ela é bem característica minha Aí Eu tô assim Obrigado por falar, viu? Pela gente não sabia É, então O cara, ele é Pelo beijo que ele escreve aí É de Portugal E olha só, escrito De Portugal De Portugal, é Nós somos um canal famoso internacionalmente É, é isso aí Um salve pro Paulo Fernandes Tá sempre com a gente Paulo Fernandes Escreveu o top Continua que você está de Parabéns Top Pro Gustavo Piacentines Pra Laluna Equestrian É, Laluna de Cruzes Equestrian Como já talvez isso aí seja francês É, talvez Que ela diz que no Rio de Janeiro O Martingal se chama Gamarra Na verdade, alguns aqui dizem também Mas É, a gente chama mais Gamarra Quando tá preso na focinha Igual a gente mostrou E pro Arthur Moraes Então foi pra todo mundo Certo? Salve de todo mundo aqui Que deu pra andar hoje Que pediu Mas se não tem o seu avião Pede aí Nós podemos dar o próximo programa Então vamos falar de um assunto Que também tem relação Com o Campeonato Brasileiro De Jovem Cavaleiros Lá em Curitiba Que aconteceu Foi muito triste aí Com o cavalo JCR Quântico Que sofreu um acidente no Rio Na categoria Young Riders A partir de 1,40m E o acidente foi fatal Pro cavalo Ele veio a falecer Veio a falecer Suspeito de que foi Alguma coisa no pescoço Lesão, uma quebra Quebrou o pescoço Menos mal que o cavaleiro Tá bem O Pedro Carioca Veio pela federação Do Rio de Janeiro E o que aconteceu Foi o estopim Pra gente trazer isso aqui Pro programa Pra falar Sobre o Rio Que é um assunto Muitas vezes polêmico Nós preparamos umas imagens Pra vocês terem uma ideia melhor Claro Acredito que a maioria de vocês Sabem o que é o Rio Mas só pra vocês terem uma ideia melhor Agora da dimensão É, mas a gente não sabe O que seria o Rio Então vamos mostrar aqui Com as imagens Roda aí produção Música 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 Mas vamos falar então Porque na verdade A confederação brasileira Ela já vem evitando Trazer um pouco os rios Nos campeonatos Tanto que nos GPs Você não tem contado Tanto assim Eu mesmo fui disputar o GP No ano passado Com a Anfor Em Campinas Na Copa Ouro Que obstáculo de 1 em 30 1 em 35 No último dia tinha até Obstáculo lá de 1 em 40 Os três obstáculos finais E não teve Rio Lá Não teve a presença do Rio E foi um GP bem forte Então você vê que a confederação Ela vem evitando Só que no campeonato brasileiro É obrigatório Que você tenha o Rio A partir de 1 em 30 Então aí Que eu pergunto pra vocês Deixei essa pergunta no ar Até o quanto O Rio Ele é importante Pro espetáculo Porque Você pode ver Aconteceu esse acidente E esse não foi O único acidente Você vai encontrar Outros acidentes Que aconteceram Em Mundiais Em Olimpíadas E é engraçado Não que seja engraçado Mas é interessante Porque o Rio Ele não é necessariamente Um obstáculo Muito difícil de passar Eu já passei Rio Já saltei Rio E eu posso dizer Que não é um obstáculo Tão difícil de se saltar Assim Só que às vezes Um pequeno erro Um erro um pouco mais grave Pode realmente ser Muito perigoso Porque tem Rio Que embaixo É feito de concreto E o cavalo Pisa naquilo E o cavalo Vai escorregar Com certeza Então Você vai ter Sérias consequências E por muitas vezes Uma vertical Bem posicionada Uma vertical quadradona Um lugar difícil Uma linha Bem planejada Acaba por dar mais emoção Do que o próprio Rio Porque você sabe Que ali É um local Que você tem mais facilidade Para derrubar Lá no próprio Campeonato Brasileiro No último dia Tinha uma vertical No final Uma verticalzinha seca Vindo de um De um trigo Se eu não me engano Que muita gente Estava derrubando Justamente por ela Ser muito bem posicionada Então assim Será que realmente É Faz parte do espetáculo É necessário Para ter um bom espetáculo O Rio Ou É plausível A ideia de retirar O Rio Das provas Ou não sei Fazer uma adaptação Bem drástica No Rio Então é uma pergunta Que eu deixo para vocês Para ser discutida Acho legal Que vocês escutam isso No comentário Entre vocês Eu trago no próximo vídeo As ideias Que vocês deixaram Sobre o Rio Então Esse foi o programinha Para trazer isso Lembrando que Acidentes podem acontecer Em várias ocasiões diferentes Claro No caso A gente estava falando Do Rio Porque do Rio Foi o que você viu acontecer Acontecer na tua frente Você viu E conversando sobre isso Claro Mas Também a feia A confederação Procuram Que é sempre Preservar acima de tudo O cavalo Então Algumas vezes Pode ser uma contradição Eles manterem o Rio Vamos falar do negócio Mais alegre Então Que eu conheci Lá um inscrito Do canal O Bruno Ele que é de Santa Catarina Então Na foto estão Eu O meu pai E o pai do Bruno O Bruno é esse Que aparece Na esquerda do vídeo Ele foi vice campeão Por equipe Como o jovem cavaleiro A 1,10m Por Santa Catarina Montando o Coriolano RCM Que é o cavalo Que é o cavalo Parabéns pro Bruno Jôner Um grande abraço Foi muito bacana Conhecer você A família Meus parabéns pelo campeonato Eu vi sua pista lá Jovem com potencial Jovem com potencial Eu vi sua pista lá No segundo dia No Cristo Idênticas Tá montando muito bem Tudo certinho Forte abraço aí pra você Obrigado por acompanhar o canal E um grande abraço A todos os inscritos Beijo pra todo mundo Se você não é inscrito Se inscreve Não esqueça de ativar o sininho Comentem Curte Compartilhe o vídeo Esse tema aí Que é bem interessante Vale a pena ser discutido Um abraço pra todos E até a próxima Então pessoal Fiquem com as imagens Aí do Bruno saltando Tá Um forte abraço Pra todos aí Não se esqueça Se inscrever Então roda a vinheta Aí do Bruno Eu vou aí no Cora Você fica aí Pirueta Tá bom Eu vou dormir aqui atrás A ração só amanhã E aí E aí Legenda Adriana Zanotto